Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que estão os animais, como é que está o galinheiro, o que eu fiz de novo aqui. Então vamos lá. Primeiro, estão aí os puleiros novos que eu fiz. Aumentei a quantidade de degraus, tinha galinha dormindo no chão, tem muita galinha aqui, estava faltando puleiro. Os antigos estão aqui, deixei aqui fora, passei um maçarico neles para matar alguns piolhos que estavam ali. Futuramente eu vou cortar isso para usar no fogão a linha. Então eu dei uma mudança no layout do galinheiro, mudei comedor de lugar, então agora vai ficar mais organizado aqui. Galinhado aí, tomando um banhozinho na terra. Tem bastante galinha para lá, acabou de dar uma chuvinha aqui. Elas estão aí se abrigando do sol, que veio forte depois da chuva. Vou mostrar para vocês os pintinhos, como é que estão aqui. Aqui, olha. Esses aqui são os pintinhos Brahma, que eu mesmo choquei aqui. Estão crescendo bem. Estão muito bonitos. Aqui um comedor maior para eles. Espuleiro para eles também já irem acostumando, para pararem de dormir no chão. Está ali o bebedourinho deles, o nipo. Vamos mostrar que tem mais um pintinho sozinho, fechado aqui, que é irmão daqueles. Mas eu tive que separar ele, porque os outros estavam ocorrendo canibalismo ali. E esse pintinho estava bem judiado, quase morrendo. Eu separei ele, coloquei um antibiótico. E agora ele está bonito aí. Vamos mostrar mais alguns outros pintinhos de corte que eu comprei. Estão bem grandes. Estão aqui, olha. Esses são bem mansinhos. Mudei eles de lugar também, coloquei em uma baia. Em uma baia maior, né? Fiz puleirinho para eles também. Logo, logo vamos ter mais animais para bater. Estão aproveitando o solzinho da tarde agora. Tranquilidade. Aqui está o comedor deles, que eu coloquei um comedor maior também. Só lembrando aí, pessoal, quem acompanha os vídeos, que eu posto vídeo todas as terças e quartas. Normalmente no período... Terças e quartas, não. Terças e quintas. Normalmente no período da manhã. Aqui está a galinha com as duas angolinhas que nasceram aqui. Estão crescendo as angolinhas também. Estão bem bonitinhas. Estão num espaço maior também agora. Aí o bebedouro delas. Aqui está aquela casinha que eu sempre comento, que eu faço para os pintinhos. Aos poucos a gente vai organizando melhor aqui o galinheiro. Vai dando uma estrutura melhor para os animais. E vou ter que dar uma diminuída também na quantidade de animais aqui, porque está indo muita ração. E como vocês sabem, está caro o alimento para esses animais. Eu me assustei até aqui na região de Curitiba. O saco de concentrado de 25 quilos de postura está a 110 reais da marca agrária. Isso aí há quatro meses atrás estava a 59, no máximo 65. Agora está a 110 reais. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Muito caro. Então tem que dar uma diminuída aí na quantidade de animais. Isso aí, pessoal. Tem organizadinho aqui o galinheiro. Se inscrevam aí no canal. Deixa o comentário. Curte aí, que é muito importante para a gente. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo vídeo.